Olá pessoal, bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos resolver os exercícios, nessa sequência de vídeo vamos resolver exercícios que lidam com strings em Java, para que vocês peguem um pouco da vivência de como é trabalhar com strings em Java. Bom, para fazer isso a gente vai seguir alguns enunciados. Está aqui o primeiro enunciado de um exercício, vamos ver o que ele pede. O exercício se chama Elimina Vogais e ele pede para que façamos um programa que receba uma sequência de palavras e imprima essas palavras sem as vogais. Além disso, ele pede para a gente mostrar quantas vogais foram eliminadas em cada uma dessas palavras. Ele fala que o programa vai receber várias casas de testes, um teste por linha, ele fala que as palavras têm no máximo 500 caracteres, que são palavras formadas por letras minúsculas e maiúsculas e a entrada é terminada com o marcador de final de arquivo. E ele pede na saída também, então, uma linha de saída para cada uma das entradas. Então, banana aqui, ele conta três lugares, saída BNN, que são as letras, só as consoantes. Então, se não tiver nenhuma consoante, a saída é em branco, ou é, por exemplo, se ela tiver só consoantes, a saída é zero, sem mudar nada. Então, vamos tentar escrever esse código aqui. Para isso, eu criei aqui um arquivo chamado Elimina Vogais, conforme o enunciado pede, né, porque o enunciado, se você olhar aqui em cima, ele fala que o arquivo tem que ter o nome Elimina Vogais, ponto, e a extensão da linguagem que está usando, no caso, Java, né. Ok. Então, vamos lá. Vamos para o nosso arquivo. Aqui eu estou usando o scanner, né, que a gente já usou antes, que é uma classe que tem uma utilidade que serve para ler as coisas, né, ele já faz todo esse trabalho de ler as coisas do usuário para a gente. Então, a gente vai usar algumas funções interessantes. Primeiro, vamos relembrar algumas coisas. Strings, isto é uma string, elas são delimitadas por aspas duplas, que são nada mais, nada menos do que texto, né, um carácter seguido do outro. Como que a gente declara um único carácter? Bom, se eu fizesse isso aqui, isso aqui, na verdade, não é um carácter, isso aqui é uma string que tem um único carácter, é uma lista de caracteres que, por acaso, só tem um elemento dentro dessa lista, né. Então, para dizer para o Java que a gente quer um único carácter, você faria dessa maneira, assim, com aspas simples, né, isso aqui é um único carácter para o Java. Então, se você tentar fazer algo desse tipo, isso aqui é ilegal, né, isso aqui o Java não permite porque isso aqui não faz sentido nenhum para ele, né. Então, string, uma lista de carácteres, carácter é um carácter único que você escreve ele em Java delimitando para aspas simples, tá, e isso aqui não existe. Muito bem, dada um string, como que a gente pega um carácter de dentro do string? Para isso tem um método chamado charAt, em inglês, carácter na posição tal, né. Então, vamos dizer que esse cara aqui, essa string está numa... Essa string está numa varada chamada S, né, str, talvez, né. Como é que eu pego um carácter dentro desse string? Simples, escrevo string, charAt, e o número da posição, então, charAt 2, por exemplo. Isso aqui vai me devolver um carácter, que eu posso guardar uma variável aqui, carácter, que eu declaro dessa maneira aqui, tá legal? Uma outra coisa que o enunciado fala, que a gente vai precisar, é que a gente tem que ler o EOF, né, o End of File. Para fazer isso, a gente vai usar uma outra função muito interessante do scanner, que é essa função aqui, hasNextLine. HasNextLine, então, o nosso scanner chama sc, né, então, seria sc.hasNextLine. Esse cara aqui devolve um valor booleano para a gente. O que é um valor booleano? É um verdadeiro ou falso? Se o scanner estiver pronto para fornecer uma nova linha para a gente, isso aqui vai dar verdadeiro. Se o scanner não estiver pronto para dar uma nova linha para a gente, isso aqui vai dar falso, né. Então, a gente pode usar isso para saber se chegou no final da entrada. E mais ainda, ele tem também uma função chamada NextLine, que vai mudar a próxima linha. Então, perfeito, acho que já temos tudo o que a gente precisa para começar. Qual que vai ser a ideia? Então, a gente vai ter uma palavra aqui, então, palavra. A gente vai percorrer essa palavra, caractere, caractere, um a um, olhando se é uma vogal ou não. Se for uma vogal, a gente compra. E se for uma vogal, a gente remove da nossa saída. Tá legal? Então, vamos fazer isso. A primeira coisa que eu preciso fazer é, enquanto o meu programa tiver linhas para rodar ainda, para ler, né, da entrada, eu vou ficar girando e rodando seja lá o que for que está dentro desse bloco de código aqui. Então, enquanto houver linhas a serem processadas, roda o que está aqui dentro. Então, para cada linha que o usuário fornecer, a gente vai rodar esse cara aqui. Beleza. Próxima coisa a gente fazer, então, é a gente ler a linha, né. Como é que a gente lê a linha? A gente lê a linha da seguinte maneira. A gente faz aqui, string, palavra, igual a sc.next, line, tá lida a linha. Muito bem. Agora, a gente precisa também, uma variável, para guardar, né, quantos vogais a gente encontra ali dentro. Vou colocar aqui um contador. Muito bem. E aí, bom, vamos primeiro contar, então, quantos vogais a gente tem. Não esqueçam de inicializar as suas variáveis com o valor apropriado. No caso, o zero, né, porque a gente vai contar alguma coisa, se não encontrar nenhum, ele já vai estar com o valor certo. O zero, se encontrar, a gente vai somando de um em um. Então, a gente faz aqui um for, né. Por que um for? Porque a gente vai varrer caractere a caractere da nossa string. Então, a gente vai de um, de i valendo zero. A string é a primeira posição, né, é o elemento zero. Até onde? Bom, a string também tem um outro método que vai ser útil para a gente, que é o length. O length dá para a gente o número de caracteres contidos naquela string, naquela palavra, né. Então, número de caracteres e mais mais. Beleza, perfeito. Então, ele vai rodar aqui dentro. E aí, eu posso pagar o caractere C, vai ser igual a palavra charete na posição i, né. Tá ali. Então, a gente tem para cada caractere ali dentro. A primeira coisa que a gente tem que ver é se C, se C é uma logal, conta. E outra coisa que a gente tem que fazer é se C é uma logal, se C for uma logal, né, elimina. Então, eu vou colocar essas duas coisas aqui como um comentário, né, para não ficar dando erro na hora de compilar. Então, vamos fazer a primeira parte. Como que eu sei se o C é uma logal? Bom, felizmente, as vogais não são tantas assim, né, são só cinco. Então, a gente pode fazer uma condição booleana aqui, né. A gente pode fazer o seguinte. Boolean é vogal. E essa condição vai ser verdadeira se, se e somente C, né. Se o C for igual ao A, minúsculo, ou se ele for igual ao A, maiúsculo, ou se ele for igual a E, maiúsculo, ou, e aí por aí vai, né, até o U. Então, eu vou copiar aqui para dar uma acelerada no processo. O, U, então, beleza. Viemos até aqui. Então, no final desse cara, o que vai acontecer? Ele vai comparar o carácter que a gente pegou de dentro da string. Ao A, minúsculo, E, I, O, U. E, em seguida, ele vai comparar com A, E, I, O, maiúsculo, e isso tudo, essas comparações, eu estou juntando elas com o U, né, o U, lógico. Então, essa variável E, vogal, vai ser verdadeira se for igual a A, ou, A, maiúsculo, ou, E, ou, E, maiúsculo, ou, I, minúsculo, até U. Perfeito. Então, quando a gente tem um booleano, né, um verdadeiro ou falso, se a gente quer rodar um código, se ele for verdadeiro, mas não quer rodar um código, se for falso, tem uma outra construção que a gente já fez, que é o if, né. Então, se for uma vogal, então, nesse caso, eu vou somar um no contador. Contador mais, mais, né, soma um no contador. Beleza, essa parte aqui parece que está feita. Agora, se for uma vogal, eu preciso eliminar esse cara dessa string. Então, como é que eu vou fazer isso, né? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar aqui, junto com outro contador, uma string nova. Palavra limpa, eu vou chamar. E ela começa valendo vazio. Então, uma lista de caracteres, não tem nenhum caracter dentro. É isso que eu estou dizendo aqui. E aqui eu estou fazendo, eu vou usar, aproveitar esse mesmo if que eu já estou usando, se for vogal, eu conto. Se não, se não for vogal, eu vou aproveitar esse if que já está verificando se eu vou vogal e vou adicionar o carácter que eu acabei de separar na palavra limpa, né. Então, a palavra limpa, cada carácter que eu for olhando, ele vai colocando o carácter no final, que é um carácter que é uma consoante. Então, se for o caso, então, palavra limpa vai ser mais igual ao carácter. O que eu estou fazendo? Pego o que já estava dentro da palavra limpa e adiciono o carácter C no final. Ok. Essa chave, a chave que eu acho for ali em cima, acabou o for, significa que eu varri todos os caracteres da minha palavra. Então, agora eu tenho que imprimir a saída. Para isso, eu posso usar o printf, que vai ser mais ou menos o seguinte. Eu quero imprimir um número, então, porcentagem D, né, o número que eu quero imprimir, seguido de um porcentagem S. S é para imprimir uma string, né. Então, aqui vai ser o seguinte. Qual que é o número que eu quero imprimir? É o contador. É o número de letras que eu encontrei. Qual que é a palavra que eu quero imprimir? É a palavra limpa, né. É a palavra que, assim, é os rugais, né. E, finalmente, a gente termina esse cara aqui com uma quebra de linha, assim como o enunciado pede para a gente. Bom, eu vou salvar. Agora eu vou tentar compilar, né, para ver se a gente escreveu tudo corretamente e se não tem nenhum problema no nosso código. Para compilar, lembrando, a gente escreve java-c, né, java-compiler, nome do arquivo.java, compilou. E agora a gente pode testar. Então, vamos testar com algumas palavras aqui. Por exemplo, araraquara, né. Então, ele achou sete vogais aqui, mas porque eu escrevi errado. Ficou araraquara, né. Então, se eu escrever certo, tem que ter seis vogais. Araraquara. Agora sim, né. Hoje, tudo minúsculo. Dois vogais. Hj. Tirou tudo. Se eu botar só consoantes. Zero. Perfeito. Se eu colocar só vogais. Beleza, ele contou e tirou tudo, né. Então, é isso. Essa é a resolução desse problema. Dúvidas. Vocês podem sempre procurar os professores da prática da sua disciplina para tirar. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.